O E-União e mortais carrinho de mão O E-União e mortais carrinho de mão Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Pedreira parte coro, gosta barra e chapadão Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Pedreira parte coro, gosta barra e chapadão Pedreira parte coro, gosta barra e chapadão O E-U é união e mortais carrinho de mão Pedreira parte coro O E-União e mortais carrinho de mão O E-União e mortais carrinho de mão Mostra barra e chapadão Pedreira parte coro O E-União e mortais carrinho de mão O E-U é união e mortais carrinho de mão Sem essa de inimigo, sem essa de alemão Pedreira parte coro, gosta barra e chapadão Pedreira parte coro, gosta barra e chapadão Pedreira parte coro, gosta barra e chapadão O E-U é união e mortais carrinho de mão O E-U é união e mortais carrinho de mão O E-U é união e mortais carrinho de mão Costra barra e chapadão Pedreira parte coro O E-U é união e mortais carrinho de mão Por E-União e mortais carrinho de mão Pedreira parte coro electric service Legenda por Sônia Ruberti